Nesse tipo de vídeo, nós pegamos carros encontrados abandonados Muitos deles estão enferrujados e nós reformamos e deixamos top Então, se você quer ver mais um vídeo de encontrando carros enferrujados do GTA Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo Fala, guys! Bem-vindos a mais um vídeo de carros enferrujados do GTA abandonado É o seguinte, olha que beleza Nós estamos com uma bela de uma nova oficina A gente já postou 5 vídeos no canal dessa nossa minissérie de coisa enferrujada e tal Vocês podem ir lá em playlist, lá no canal eu organizei tudo, tá tudo organizado agora Vocês podem estar vendo essa playlistzinha E o nosso chefe tá gostando tanto do nosso trabalho que eles nos deu a VIP Auto VIP Auto, a nossa oficina com todo o tratamento que merece Pra uma mecânica incrível, né, guys? Olha só, aqui no centro da cidade, mais ou menos aqui na Grove Street e tal Tá toda mudada, agora a Grove Street tem lugar pros passageiros Pros clientes botarem seus carros, virem aqui consertar seus carros E tem lugar também pra eu vir com o meu carro que eu encontrei pra arrumar E eu decidi trazer esse vídeo hoje porque o nosso chefe nos ligou a respeito de um super mega Hiper carinho que está pronto para ser buscado Cara, essa oficina aqui é muito grande Eu nem olhei tudo ainda Calma aí, tem até um segundo andar, então Deixa eu ver Ah não, aqui é só o telhado Não, pera aí, tem uma escadinha, então não é só telhado não Ah, tem até um helicópterozinho aqui, a gente pode botar um Cargobob pra buscar os carros e tal Gostei, vamos descer aqui Vamos lá pessoal, olha só a mensagem que eu recebi aqui do meu chefe Franklin, o seu trabalho está sendo muito bom ultimamente Eu tenho aqui um carro super raro que foi encontrado abandonado Possivelmente algum fugitivo da polícia estava usando esse carro E quando viu que não tinha mais como fugir, abandonou em algum lugar Nossos contatos falaram pra você ir urgente para lá Antes de nós perdermos essa oportunidade Boa sorte Deixa comigo chefinho, vamos só fazer o xixizinho mentira Só quero ostentar minha oficina pra vocês Vou pegar também meu novo carro guincho Que é topzera Guys, olha que parada top Esse daqui é o meu carro guincho O meu carrinho guincho que eu acabei de comprar Olha que bacana Você pode guinchar os carros e erguer isso aqui pra cima Isso aqui se guincho o que quiser, velho Esse caminhão não vai ter problema A gente não conseguiu guinchar coisa Isso aqui não tem erro, quer ver, ó Vou guinchar esse carro aqui Peraí, senhorito Eu não vou guinchar ele não Eu não quero ser guinchado O guincho ele é invisível ali Mas não tem problema O importante é funcionar Aí, ó, guinchamos o carrinho aqui E agora a gente leva ele por aí, ó Felicidade, alegria Eu posso levantar o carrinho também, ó Ih, calma aí Não consigo Ah, consigo Olha só Levantei Só não posso levantar muito A ponto do guincho soltar, né Mas se quiser eu levanto, ó Mas o guincho vai soltar Quer ver, ó Levantei tudo aqui Olha aí Ah, soltou, velho Mas você guincha até caminhão assim, velho Até caminhão E tem como você estender o guincho também Olha só que doido, guys Estendi o guincho agora, ó Estendi Recolher Estendi Recolher O bagulho é muito bem feito Você é doido, doido Bom, vamos lá agora então Procurar o nosso primeiro carro Dessa brincadeira Ele está nessa região aqui, velho É uma região industrial no GTA e pá Vamos dar uma olhada nisso, né Beleza Pelo que o nosso chefe tinha nos falado antes também, guys Pelo que eu entendi Esse carro tem três peças Que estão separadas por Los Santos O ex-dono dividiu o carro em três peças por aí, velho Então a gente vai ter que encontrar as três E uma delas está aqui Calma aí que eu fiquei preso Uma delas está ali É um quadriciclo, mano Oxi, tá Vamos ativar aqui as perninhas do nosso carro Ok, ativei, mas desativei Não sei mais ativar Bom, e aí Ai, ativou E é isso aí que a gente tem um quadriciclo normal? Ah, não Isso aqui não é um quadro normal Nossa, mas nem que a pau Isso aqui é um Tesla ATV É o quadriciclo do Elon Musk Vocês conhecem o Elon Musk, né Dono da Tesla Que faz os carros lá Todos elétricos Que tá dominando o mundo com os carros aí Elétricos Os Estados Unidos só encontra carro elétrico Porque eles têm mais tecnologia Eles andam sozinhos Pilotam sozinhos Se liga pra eles E eles veem até você Eu não tô zoando É realmente Você aperta o botão do aplicativo Os bichos veem até você Se você perder seu carro Ele te busca Ele te encontra É uma parada muito massa E eles têm até o quadriciclo agora da Tesla Olha que doido Tá enferrujado o bichinho Mas não tá muito não Deixa eu ver o motorzinho Não tem motor elétrico? É elétrico, rapaz Eu amo quadriciclo Vai dar trabalho guinchar essa porqueira, hein, guys Cê tá maluco? Vamos lá Guincha, meu querido Entra Ai Não sei se vai ter como guinchar isso aqui Pra falar a verdade Quer saber? Vou levar diferente Ok Não quer ser guinchado Vai ficar guardado ali Ficou bonitinho, viu? Tá guardado Agora já dá pra gente ir até o nosso próximo veículo Nessa aventura divertidíssima Cê é doido, doido Vamos lá, Scorpiozinho O nosso próximo veículo não está abandonado Ele tá aqui Lá na mansão do Madrazo, se não me engano A gente vai ter que ir até a mansão do Madrazo Pra comprar a segunda parte desse veículo aqui E poder estar restaurando depois a primeira e a segunda Pra formar um Super Tesla Eu tô imaginando que o carro que vai vir vai ser um Tesla Cybertruck Porque o único que carrega quadriciclo atrás É o Tesla Cybertruck Coloca uma foto dele aí na tela da edição dos quadriciclos Então, quase certeza que é esse o veículo que a gente vai conseguir hoje Na junção das três peças Vamos lá pessoal, estamos chegando aqui Show de bola Vamos falar aqui com o pessoal Tem um maluco aqui já na nossa espera Olá Sr. Franklin Fiquei sabendo que você gostaria de comprar esse veículo do Sr. Madrazo Ele está vendendo por um total de 40 mil dólares Olha que parada top Essa e o Tesla Cybertruck Isso aqui vai conectado atrás dele Que sensacional Eu acho que tem como abrir e fechar essa porta Será que tem como? Portas, vamos ver Ó, você entra aqui E fecha? Não, não fecha Ah não, fecha sim Ai não, me solta Ih, me soltou As ideias Então tá aqui ó Se abre assim Abre a outra E abre a rampa Que coisa magnífica Agora fecha Fecha, fecha Caraca É muita tecnologia Pra um carete só, né Pra um trailer só Vamos tentar carregar essa porqueira velha Atrás do nosso Não, não Que isso Entrei no quadriciclo Vou pedir pro Sr. Madrazo levar isso daí pra mim Que eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui Colé Mas foi legal Vamos atrás agora Do veículo Em si Pessoal Onde é que tá isso daí, mano? Aqui, guys Achei o ponto de interesse Tá um pouquinho longe, hein Só acho Ixi Vai ser uma longa jornada Beleza, pessoal Finalmente Tamo chegando aqui Vamos ver o que a gente vai encontrar É nessa região aqui, guys Vamos deixar o nosso caminhãozinho Por aqui Que eu não vou usar ele Eu espero que o Sr. Madrazo Entregue, né O que a gente pediu A nossa região Porque eu não quero ser roubado Alguém viu um carro Esse aqui não é um carro da Tesla, né Então Não vai ser esse daqui Alguém viu um carro da Tesla aí Nossa, tem cavalo no meu GTA Desde quando? Eu não lembro de ter instalado o cavalo no meu GTA Que brisa, mano Que brisa, mano Carro da Tesla Era isso que eu queria Caraca, que eu tenho o cavalo e o carro da Tesla Não tem lanterna, não? Olha só, guys É um Tesla Cybertruck Que parada incrível Você sabe por que esse carro é incrível? Só que tá todo enferrujado, né Ele é uma caminhoneta 4x4 Elétrica Que tem um motor Que dá pau em Porsche Eu não tô zoando Essa parte aqui Esses vídeos são teoricamente blindados Não é uma prova de tiro Mas se jogar uma pedra Ele não quebra Na teoria Só que ele é um carro Que dá pau em Porsche É uma caminhoneta 4x4 Teve um vídeo lá dela Com uma Hilux Uma puxando a outra A Cybertruck O Cybertruck Ele puxou a Hilux Como se fosse um papelão Levou pra longe Daí tem outro vídeo Dela batendo racha Com uma Porsche Ela ganhou Triturou a Porsche Então esse carro aqui é multifunções Por isso que eu sou apaixonado pela Tesla Especificamente por esse Cybertruck E você consegue ele por um preço Bom Tipo 180 Não, acho que é 60, 80 mil dólares Isso daí dá 400 mil reais Que é um preço bom Porque hoje em dia Uma Porsche É 800 mil Uma Hilux Tá 200 mil Então pra você ter uma ideia Que a bichinha Não é absurdamente cara Tá ligado? É muito dinheiro Eu não tenho condições de comprar Mas vocês entenderam, né? Pra quem tem Não é Vamos lá, carrinho Agora eu consigo te guinchar Vamos erguer isso aqui Tem que cuidar Pra não soltar o guircho, né? E vem com o pai Vem seguindo, carrinho A corda do nosso É, a corda tá invisível ali, né? Que parada bizarra Mas ok O importante é que tá guinchado E tá até sem roda o carro, velho Meu Deus do céu Como alguém tem coragem De deixar um carro desse aqui Sem roda Tudo enferrujado Abandonado Solitário É uma coisa tão errada Meu pai amado Guys, são seis da manhã O Frank deve tá morto de sono Mas chegamos aqui Na nossa oficina Brabíssima, né? Vamos lá Derrube isso aqui Show E a gente até parou Para colocar a roda nela No meio do caminho Botamos as rodas No nosso carro Show de bola Agora é só soltar ela aqui Soltamos E os nossos trabalhadores Irão construir Deixar esse carro Sensacional Preparado Para o que der E vier Então vamos começar Pau na máquina Dali na mandioca Mãos às obras Bora Bom, guys Tá aqui Tá pronto Depois de Muito tempo Temos Nada mais Da menos Que um Tesla Cybertruck Atrás dele Um ATV Quadriciclo, né? Quadriciclo elétrico também Guinchado com esse transporte Que dá para levar um outro Tesla ali dentro Tudo perfeito, mano Olha que coisa linda Esse carro interior dele Não é porque é mod que é assim Ele é realmente dessa forma O interior do Tesla Cybertruck Ele é bem simples Bota aí na tela a edição Ele é bem simplão O volante realmente parece Volante de jato e tal Mas esses carros São simples de interior Porém O que manda em tudo É isso daqui Aqui você controla O ar condicionado Controla O aquecimento do banco O 4x4 A velocidade Controla tudo, mano O bagulho é super tecnológico Então esse daqui É o Tesla Cybertruck, mano Olha que top A edição Bota um antes e depois Aí do carrinho Bota um antes e depois Para a galera ver O trabalho Que a minha mecânica fez, mano Ficou muito top, hein, véi Dá para a gente botar um cavalo Ali atrás até Nossa, eu vou meter dois cavalos Ali atrás Pera aí Botei dois cavalos Ali atrás, guys Dois cavalos bonitões Ó, tem uma mulher Com carro de Lego aqui Que brisa Tá, quem viu o vídeo Colecionando carro de Lego Manja, né Olha só os dois cavalinhos Aqui, ó Pocotó, Pocotó, Pocotó E cabia mais ainda, hein Cê tá maluco Que top, véi Muito top Vamos fechar Las Puertas, né Aqui, ó Menu Custom Doors Fechado Las Puertas Hora de meter o pé Ih, a parte de baixo Da porta quebrou Faz parte Cê tá maluco Então, tem essa Cybertruck Aqui, ó Tem a velocidade Tem um RPM, né Com a taxa de giro Ali no canto inferior direito Tá vendo? Olha ali, trocando Capotou o nosso cavalo Já era Tem problema ou não E é isso Tô mandando de Cybertruck Aqui no GTA E o bichinho é forte, hein, véi O bichinho é brabo Ouve o motor Pera aí, edição Meta o volume do jogo aí É tão bonitinho Ai, meu Deus Que carro incrível Eita, lasqueira Show demais Vamos ver se o vidro É blindadão Acho Não, acho que não, né A prova de tiro não é Vamos fazer igual O Elon Musk fez Fazer um teste aqui Com uma bolinha Bolinha Vamos ver se quebra Na vida é real E aqui quebrou também Eita, lasqueira Então, guys É o seguinte Esse aqui foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Comenta se vocês acharam Um beijo do Scorp Falou, até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau